Faltão Só saca Só saca Fipi fripi Fipi fripi Grande H Grande H Então como é que é como é que é E o Brionzo nada tudo Ô menino dá uma paçoca ai dá uma paçoca Dá uma paçoca dá uma paçoca 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 Hei burrata Não tenho visto mais você, homem de Deus. Aparece mais vezes lá no salão. Pois não. Já sabe, hein? Pra você não tem fila, não. Obrigado. Lugarzinho reservado. Bom dia, Sr. Jacinto. Até logo. Até logo. Logo vai, Sr. Jacinto. Jacinto, o capitão Lisboa e eu queremos conversar um pouquinho com o senhor. Pois não. Oh, mãe, vá pra casa que eu já vou lá. Vamos, vamos. Já sim. Nós precisávamos falar com você, sabe? Justamente... Olha, se vocês vão em casa, que eu já vou lá. Muito bem. Bem, podemos contar com você? Bem, pra você é fácil, não é, Jacinto? Sabe como é? Uma conversa com o Paulo. Um conselho pro Teutório, não é? Bom, se é só isso, eu falo com os homens. Assim é que se fala, moço. A saúde do nosso Jacinto. Saúde. 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 Vamos ver se você entra na chapa. Se os senhores acham bom, eu entro, não é? Ah, outra coisa. Ah, fala você, pra você. Jacinto da Silva. Em nome da diretoria do Esporte Clube Brioso de Sapiranga, tenho a honra de me comunicar que você foi nomeado chefe da torcida. Chefe da torcida. Meu filho. Permitam que seja o primeiro a cumprimentar os meus parabéns, Jacinto. Sim, parabéns, Lisboa. Meus parabéns, companheiro. Parabéns. Parabéns, socorrer. Mas é muita honra pra mim, gente. Eu não precisava você estar se incomodando assim, né? Ao nosso curioso time. A nossa próxima vitória é sobre o Pirapora. Ah, isso pode deixar. Se nós não ganhar na bola, nós ganha no apico. Ao nosso Jacinto. Ao chefe da nossa torcida. Pipipipi. Urra! Urra! Pode urrar, pessoal. Sá! Sá! Pi! Pi! Ranga! Ranga! Sapiranga! 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 Brioso, brioso, brioso! Brioso, brioso, brioso! Sempre mais glorioso! Sempre mais glorioso! Sá, sá, sá! Sá, sá! Pipipi! Pipipi! Rangagá! Rangagá! Então, como é que é? O que é que é? Que é? Que é? E o brioso, nada! Tudo! Ô, menino, dá o passoque aí. Dá o passoque! Dá o passoque! Dá o passoque! Passoca! Passoca! E burrata! 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 Chega! 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 Pru! Piquipi! 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 Meara! Meara! Na! De! Um! Brilhoso! Brilhoso! É de manhã vou trabalhar! Obrigado.